Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, eu estou aqui agora na varanda da minha casa, onde eu tenho um monte de flores, você que acompanha aqui o canal, você já viu que eu tenho um monte de flores aqui, já vem aqui na frente, eu tenho o do viveiro no fundo e vem aqui também na varanda, um monte de samambaia, e hoje eu quero fazer esse vídeo aqui, falando para vocês aqui, mostrando para vocês aqui, as violetas que tem aqui em casa, essas violetas elas são tratadas, cuidadas aqui pela minha esposa, com carinho, e olha o resultado, elas estão bacanas, olha a folha, a textura da folha, a coloração da folha, que bacana que estão, que bonitas que elas estão, e logo elas vão estar florindo, elas vão estar cheias de flores aí, e eu queria mostrar para vocês o suporte que eu comprei, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou tirar aqui, eu vou tirar essas aqui, para vocês verem o suporte, eu acho que foi 5 reais, mas minha esposa falou, acho que foi 5 reais e 50 centavos esse suporte, olha, olha que bacana, para você colocar suas violetas aí, ou então uma planta de pequeno porte aí, com um vasinho pequeno, ela coloca direto na parede, você coloca fixa ela aqui na parede, ela vai ficar assim, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, ela vai ficar assim na parede, então fica perfeito, é, fica muito atrativo, muito bacana, ela já vem com esses pratinhos aqui, ó, aí você pega o seu vasinho, da sua violeta, e coloca aqui, ó, olha que bacana, você coloca ela aqui, coloca outra aqui em cima, vou colocar essa daqui, esse aqui está um pouquinho maior o vaso, ó, o vasinho ficou um pouquinho maior, vou colocar aqui em cima, olha como fica, você ganha espaço, e não perde a graciosidade da planta, né, o charme da planta, ele permanece charmoso, ó, aí você pode brincar, você pode mudar de posição, colocar da maneira que você achar legal, da maneira que você achar que fica mais bacana, e aqui, e ele fica em pé também, ó, deixa eu colocar ele aqui de volta, ele fica em pézinho, colocado de volta aqui, colocar essa daqui no lugar, olha que bacana que está essa daqui, é um vasinho um pouco maior, ela tem mais espaço para ela desenvolver, olha como está cheio, muito bacana, hein, vou colocar ela aqui, ó, deixa eu pegar essa de trás aqui para vocês verem, a folha, como ela está grauda, a folha grauda, viçosa, olha que bacana, olha a textura da folha, que bonito que está, né, ela fica aqui na varanda, fica na sombra, é, bastante claridade, e fica na sombra, tá, ela praticamente, ela não pega sol, as minhas aqui, tá, dessa forma aqui, ó, olha o tamanho da folha, como está bonita, ela não pega sol, ela fica na claridade aqui na varanda, é, pouca água, né, quanto coloca de água aqui, Fá? Ah, coloca um pouquinho só, eu ponho o dedo, se tiver não decido, eu coloco. Ah, tá, minha esposa está dizendo, coloca o dedo aqui, ó, se você sentir que a terrinha aqui está úmida, está seca, quer dizer, a úmida está seca, se você sentir que a terra está seca, aí você coloca um pouquinho de água, se você sentir que a terra está úmida, aí você não coloca água lá, mais ou menos aqui é uma vez por semana, aí é o suficiente de água aí, para ela, porque ela, é, fica na sombra, como eu falei, e o resultado é esse aqui, no meu caso, aqui em casa, o resultado está esse aqui, ó, eu não sei você aí, como que você cuida, trata das suas violetas aí, mas aqui em casa o resultado é esse que você está vendo, olha essa daqui que bonita que está também, todas elas estão bonitas, né, ó, então esse é o resultado que você está vendo aí, no vídeo, das violetas aqui em casa, e tem dado certo, tem funcionado, então não tem por que, é, mudar, alterar, a maneira que elas estão sendo cuidadas, porque eu vejo que aqui em casa, por exemplo, está dando resultado, agora, acho que depende de região para região, né, para climas, tem climas diferenciados, eu aqui estou aqui no ABC São Paulo, então acho que dependendo de região para região, deve ser um tratamento diferenciado, eu não sei dizer para você, eu sei que, o que eu posso falar para você, que aqui em casa está funcionando, elas estão maravilhosamente bem, está bem apresentáveis, então estão saudáveis, tá, a folha não tem, não tem qualquer tipo de fungos, de bicho, nenhum bicho atacando ela, nós fazemos o monitoramento dela constante, de manhã, tarde, à noite, é por estar na varanda até, fica mais fácil para a gente acompanhar, e tem as outras plantas que estão penduradas aqui também, fica mais fácil para acompanhar, então nós fazemos o monitoramento dela constante, praticamente manhã, tarde e noite, nós estamos aqui acompanhando o desenvolvimento delas, e vendo se alguma praga está ameaçando atacar, se alguma praga está atacando, a gente já toma os recursos, que se fizerem necessários, a gente já toma as providências, para não deixar a praga atacar as plantas nossas aqui de casa, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu queria mostrar para vocês hoje, as violetas aqui de casa, que são tratadas aqui pela minha esposa, com carinho, com cuidado, e eu queria mostrar esse resultado para vocês aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso gostou já deixa seu joinha, quiser compartilhar nas redes sociais, fica à vontade, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus, tamo junto, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!